Aí galera, você que tá curtindo esse vídeo aqui, nós estamos no bairro do Claudião, aqui em Carapicuíba. Carapicuíba, Fá famosa demais. Cowboy, Chico Norte. E aí meu parceiro aqui, Jimmy e Barrando. Vamos cantar uma música da Tetez, filha, coisa diferente. Pia, no Ré maior, ó. Você pra mim foi o sol, tua mãe disse fim. E esse é o meu que sou, e nasceu tudo em mim. Agora sei muito bem. Eu nasci só pra ser. Ai, parceiro é teu bem. E só morrei de nascer. E caso do acaso, vem uma cara em casa de talo. Oh, oh. Meu amor, nossa mulher em casa de talo. Pisa! 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 Kos excel視, ar Bascul! Vivo Acabe! Apaga will! Pisa! Pisa! Free! Pisa! Então, диro! Pisa! 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 Ele crescer! Assim, sem você meu desejo, sem o que é você, agora preste atenção, eu quero casar com você. E caso de um acaso, vem pra glória em casa de tarot, oh oh. Meu amor, nossa amor, em casa é clara, sobre a mesa, é assim, ah. Me sigo do destino que surprez ele nos preparou, oh oh. Meu amor, nosso amor, esteve escrito nas estrelas, pra você. Ah, lá, 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 lá. Ah, lá, 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 lá